Aplausos 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 O Seu nome não é o Aná Se quiser retos assim para a luz E não me apresentarão Que mais para mim É o que o meu Deus fala Eu sei que Sua palavra é meu E não me dá simparei Não me voarei Ao do rei Mesmo que eu tenha que pagar Com minha vida Oarei E não deixarei De te ajudar Eu sei que as lutas O nosso desejo é seriel É o que o meu Deus fala 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 Eu sei que Sua palavra é meu E não me dá simparei É o que o meu Deus fala 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 O que o meu Deus fala É o que o meu Deus fala É o que o meu Deus fala Aos o rei, que escolhe a minha viva já Onde não viva, não vale E não deixarei, já não deixarei E mesmo que eu venha te guardar Como minha vida honra ter Finalmente pareço a gente já adorar É o que eu achei